Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado suado, gostoso, não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado suado, gostoso, não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Para que ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando seu anzol E o que tá faltando lá vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado suado, suado, gostoso, não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado suado, gostoso, não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Seja o nosso esticado 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 Solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar O solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de malvinha batendo o bolo no chão Isso é o melhor recantório do Brasil, bebê Alô, Galegui, não se comeu! Segura, Galegui! Alô, Gustavo Camilo! Gustavo Camilo Iphones! Branco Bauricea! O parceiro Marcolinho, tamo junto! Moreno C10 O Noral da Bahia Juazeiro Comforto Tel Alô, Abel, sua voz! Segura, segura! Olha que eu chego no piseiro e ela já vem perguntar Que solinho é esse que teu paredão tá atacando? Eu chego no piseiro e o garçom vem perguntar Que solinho é esse que teu paredão tá atacando? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar O solinho no bavete pra tocar no paredão Já tem um monte de mavinha batendo o bumbum no chão Olha o solinho, olha o solinho Alô, tudo cedês? András da Lourdes É dele e sempre grava chune o cedês Segura! Olha que eu chego no piseiro e ela já vem perguntar Que solinho é esse que teu paredão tá atacando? Olha que eu chego no piseiro e ela já vem perguntar Que solinho é esse que teu paredão tá atacando? Olha o solinho descarado e pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar O solinho no bavete pra tocar no paredão Tem um monte de mavinha batendo o bumbum no chão Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de Rivinha do Rabetão Dançando rave ou Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho Moreno CDS Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho Vou deslizar, deslizar, vai jogar nesse bundão Para ou pode, pá, vai ser só colocadão Deslizar, vou deslizar, vai jogar nesse bundão Vou preparar, pode, pá, vai ser só colocadão Coloca, mamãe! Alô, Paulo, avião! Segura a pressão, pai! Moreno CDS Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de Rivinha do Rabetão Dançando rave ou Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho Ô, Juliana Danielzinho Trajan Complexo de resenho, melhor de Teresina, melhor do Brasil Deslizar, deslizar, vai jogando esse bundão Prepara, pode, pá, vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode, pá, vai ser só colocadão Gustavo Camilo Iphones É o melhor preço, Iphone Melhor preço em tudo, Gustavo Camilo É nóis Vezinho Deliz Alô, Toninho do Gado Equality Studio Alô, Marconinho Frango Mauricé Sportnet SP Aê, Dom Juan Seja o nosso esticado Segura que é mais um que tá no melhor repertório do Brasil Moreno CDF Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais, não Cuidou da gente O Moral da Bahia Parece que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Abarrado o nosso fim Virei um moleque ruim E foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Olha eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar E eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Olha eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Alô, Júnior Maranhão Danielzinho Trajão Alô, Carneiro Neto Meu patrão Marcelo Palácio Murilo Palácio É, Miguel das Flores Moreno em C2 O Moral da Bahia Oi, você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de ser vacilou demais Mas não cuidou da gente Eu confesso que chorei Eu segurei sozinho Abarrado o nosso fim Virei um moleque ruim E foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Olha eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha Pra botar... Galegui, não se comendo, Galegui! Vai ter que aguentar Alô, meu parceiro Matheus Ladeireira Ah, ah, vai ter que aguentar E eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Parceiro Gustavo Camilo Iphones Alô, Barreira Produções Bruno Rego Sportnet SP Eu falei Sportnet SP Haja publicidades Haja publicidade Essa é mais uma que é nossa É pro Brasil inteiro Seja o nosso esticado Alô, Luan Gaiato Moreno C10 O Moral da Bahia Tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só na hora era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só na hora era nossa hora Minha menina, eu só te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só na hora era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só na hora era nossa hora Minha morena, eu só te peço, então volta Ah, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Alô, meu parceiro Estreio Área badalada, estamos juntos Badaluma ganhado Segura a pressão Tá tudo bem Alô, Tia Hit É mais um que tá no melhor repertório do Brasil O Moral da Bahia Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o nome é o chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Requearam-me Requearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Requearam-me Requearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Me dói falar em beber Meu coração com o nome é o chip E só pra te avisar Se essa noite eu te avisar Requearam-me Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Requearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo E requearam-me Requearam-me Moreno C10 Já que voltou com seu ex Poderia ao menos Esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos O moral da Bahia Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sobra Encontre ele com outra E que você se arrependa Magamente E que sinta muita, muita, muita Saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sobra Quem pode ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando eu, não tô te desejando mal Eu só tô te desejando eu, só tô te desejando Mauricinho, Mauricinho Melo Eu só tô te desejando eu Alô Zezinho, delícia! Lá Martini, SL7, Tecnologias Alô Abel Sapatos! Arja Publicidade Maceiro Matheus, bora Gaúcho! Bora Matheus, bora Gaúcho! Ei, cadê o melhor que eu, hein? Segura aí, ó Moreno CDS O Moral da Bahia Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Seus esqueminhas? Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cê deu Foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Cadê suas amizades, seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cedeu, foi voltar por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Voltou, não achou, cedeu, foi voltar por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Catatão! Voltou, não achou, voltou Alô Jonas Lira, Tiago Ringo Alô meu amigo Marcão Lavão, Dimitri Moreno, Márcio Fogado, Melhor do Recife Tem que respeitar o bicho Alô meu parceiro Marcinho Explodiu Moreno CDS O melhor repertório do Brasil O Moral da Bahia E quando ela em casa deixa todo mundo louco Quando faz um quadradinho sem deixar cair o copo Quando ela em praça deixa todo mundo louco Quando faz um quadradinho sem deixar cair o copo Chama os contatinhos, vai passando a visão Que hoje vai levar a lancha e cena até o chão Vai começar o desafio Minha paz descendo, faz um quadradinho Vai descendo, vai embrasando Faz um quadradinho sem deixar cair o copo Vai descendo, vai embrasando E faz um quadradinho Cipa, cipa, sai Isso é o melhor repertório do Brasil Complexo de resenha, esporte clube Danielzinho trajando o melhor de ele, ele é sido o melhor do Brasil Assis.com Chama os contatinhos, vai passando a visão E hoje o baile parela descendo até o chão Vai começar o desafio Vai, vai Desce mamãe, desce mamãe E vai descendo, vai embrasando Faz um quadradinho sem deixar cair o copo Vai descendo, vai embrasando E faz um quadradinho Faz um quadradinho Respeita, hein? Alô, Pietro! Tamo junto, Pietro! Esporte, net, SP! Desde que eu entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar minha chance Agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro de um beijo seu É como se jorrasse o mel dentro das suas palavras Só pra você e eu É como se o amor me desse asas Pra viajar Em paz Pra viajar Sem mais Incertezas Desde que eu entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar minha chance Como eu poderia deixar escapar minha chance Agora que eu te achei Eu te conheci Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro de um beijo seu Dentro das suas palavras Só pra você e eu Pra viajar Em paz Aqui nós não pararão Pra viajar Sem mais Incerteza Sem mais O Moral da Bahia É que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Calma, me faça esse bambuco Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço Só te peço Tenta mais uma vez Só te peço Tenta mais uma vez Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Te fazer feliz Você eu jamais Alô, Marconinho Tudo em mim Tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô, Anderson Filmagens Alô, Anderson Filmagens É nóis hein Alô, Gustavo Camilo Iphone Flex Os melhores preços e fones em tudo É Gustavo Camila e fones Seu melhor repertório do Brasil, esse é Jonas Indicado E o Jonas que chega em Brás e dá choque No seu sistema, hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparando Arraba tomada, pão Os melhores preços e dá choque No seu sistema, hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparando Arraba tomada, pão Moreno cedo e cedo Arraba tomada, pão Alô, José Mário Prêmios do Vale Tamo junto, José Mário Danielzinho Trajana Complexo de Resenha Esporte Clube O melhor de Teresina, o melhor do Brasil Bora, Gaspar E o Jonas que chega em Brás e dá choque No seu sistema, hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Alô, Anderson Duarte, filme isso Jonas que chega em Brás e dá choque No seu sistema, hoje eu te levo pra casa Não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar Vai, mãe! Agora desce, agora desce, agora desce Vai, vai! E na raba tomada, pão Vai, mamãe E na raba tomada, pão Parceiro em vã, rei dos acessórios Matheus Pado Gaúcho Alô, Marcão Davan Dmitry Moreno, meu advogado Alô, Bob Léo Júnior do alumínio Alô, Mercategrado Ei, meu pai Alô, barões da pisadinha Pressão Moreno Cedês O Moral da Bahia É assim, vai ver, senhora Faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar as suas histórias não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Alô, Mara, vou vir Juazeiro Comforte Atel Abel Sofatos Senão recairei Alô, Barrão do Mistão Alô, Marcos Belo Alô, Marjor Certo Meu major Alô, PP, OP2 Peraí, alô, Bióngeles Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar as suas histórias não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra Carneiro Neto, meu patrão Eu já te superei Eu já te superei Grupo Zesticado Oficial Alô, Darcy, 12 de Outubro Alô, Anderson Guerra Te superei Tenho certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Alô, Marquinhos da Sena Alô, Breno Figueiredo Valda Music Social Music Galera da Estrela Promoções, tamo junto Alô, Tirrite Segura a pressão Danielzinho Trajano Debre-se no balcão Parcialmente alcoolizado Moreno C10 Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelar O Moral da Bahia Pedindo pro garçom completar Me apogando no choro E a saudade não quer mais parar Eu tô aqui florando Socorro, vem aqui me salvar Se for Com seu HB20 2015 Contadão com ar-condicionado E direção P2 Sou bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado E direção Balcão parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelar Pedindo pro garçom completar E a saudade não quer mais parar Eu tô aqui florando Socorro, vem aqui me salvar No seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado Com ar-condicionado E direção Que te ama Me tira do balcão Me leva pra... Dimitri Moreno, meu advogado Júnior Maranhão Com ar-condicionado E direção Sportnet SP O melhor site de apostas online Eu falei Sportnet SP Com ar-condicionado Estranho o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido sozinho falando aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Minha vida solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo, bebê Moreno CDS O Moral da Bahia Nada me parece interessante Eu sei que no amor eu sou passante Vai mamãe, vai Para que se tu não me alocou antes E nada me parece interessante Alô, Bugino Cavaco Doninho CDS É dele e sempre grava Andrade da Lous Tutu CDS Junior CDS Assis.com Que estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Me encontro perdido sozinho falando aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo Se for, se for, se for E passante Se tu não me ama como antes Pois nada me parece interessante Eu sei que no amor eu sou passante Não queria mais, eu tenho outro bebê Se tu não me ama... Alô, Guto do Golf! Zézinho Delícia, Zézinho Delícia! Amigo, Xauli Luz da Lua! Alô, Brunão, 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 Brunão A Bruna, menina! Terminou de novo, né? Você já sabia o que ia acontecer E sei até a sequência Como vai ser? Cê liga aí, ó Mais uma que é nossa! Moreno Cedense O Moral da Bahia Amanhã ele vai tá na primeira balada Vai beijar a boca da mina que cê tem raiva E ainda vai andar com ela de mãos dadas Pra mostrar pra todo mundo o que virou a paz Cê vai me ligar falando que não tem volta Vai postar foto com as amigas que ele não gosta Vai falar pra todo mundo agora tô solteira Mais três semanas dura essa brincadeira Seu telefone vai tocar na madrugada E vai ser ele com a voz embriagada Falando que te ama e louco pra voltar E pra piorar Cê volta Nem se toca E ele só lembra de você e da saudade Só depois que pega quem ele quer na cidade Cê volta Nem se toca Já se acostumou ou tem preguiça de tentar Fica com outra pessoa, não vai te matar Mesmo assim cê volta Amanhã ele vai tá na primeira balada Vai beijar a boca da mina que cê tem raiva E ainda vai andar com ela de mãos dadas Pra mostrar pra todo mundo o que virou a paz Você vai me ligar falando que não tem volta Vai postar foto com as amigas que ele não gosta Vai falar pra todo mundo agora tô solteira Umas três semanas essa brincadeira dura Mais ou menos assim ó Seu telefone vai tocar na madrugada E vai ser ele com a voz embriagada Falando que te ama e louco pra voltar E pra piorar Cê volta Nem se toca E ele só lembra de você e da saudade Só depois que pega quem ele quer na cidade Cê volta Nem se toca E ele só lembra de você e da saudade Só depois que pega quem ele quer na cidade Cê volta Nem se toca E ele só lembra de você e da saudade Só depois que pega quem ele quer na cidade Cê volta Mesmo assim Cê volta Andar de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma avião Pagada Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou Morino Cedrici Cê sabe a verdade Deixei eu aqui mesmo Do meu jeito Uma puta Suta que brejeiro O Moral da Bahia Não tem quem goste mais Eu sou assim Moro no interior Sou matuto rar E todo mundo sabe Não sou matuto no dela Sou matuto de verdade Para que todo mundo sabe Não sou matuto no dela Sou matuto de verdade O Moral da Bahia No interior E todo mundo sabe Não sou matuto no dela Sou matuto de verdade E todo mundo sabe Alô, Alisson 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 Pereira Matheus Madeireira Alô, Fini Duarte JV do Quê Juntamos Juntos Vai Morena Cedrici O Moral da Bahia Alô, Alisson Herto É o Ticete Foi andar de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma avião Pagada Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste mais Mas eu não sou pá Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Do meu jeito matuto Sou taquebrejeiro E tem quem goste mais Eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Vai Vai E todo mundo sabe Não sou matuto no dela Sou matuto de verdade Vai papai Eu sou matuto no dela Sou matuto de verdade Moro no interior E todo mundo sabe Não sou matuto no dela Sou matuto de verdade Parceiro Felipe Ferreira Meu jogador Tamo junto Alô Francine Aldo Tamo junto meu parceiro Alô Brunheiro Alô Dodi Carta super nova Alô Fernandinho AG Alô Fernandinho AG Alô Fernandinho AG Alô Fernandinho AG